Música Companheiros, estava aqui a receber uma encomenda da Dive e por acaso é da Dive e tenho aqui bastantes carretos para a pesca do peão e lembrei-me de uma dica, de uma dúvida que me metem muitas vezes aqui na loja que é quando um cliente vem comprar um carrete para buscar à boia eu tenho que sempre explicar o que vos vou passar neste vídeo assim ficam já com uma ideia, um dia que precisem de comprar um carrete para buscar à boia ou ao peão já sabem o que querem é assim, para pescar à boia de caneta, aquelas boias fininhas vou-vos mostrar um instante aqui, este tipo de boia eu vou dividir em ter a pesca, boia e peão, vocês vão já saber o porquê para pescar com estas boias, normalmente um carretezinho assim, pequenino consoante o tamanho da cana, que equilibre com a cana normalmente não precisa de ser um carrete muito caro convém, porque a pesca à boia é uma pesca praticada com linhas muito finas convém que tenha uma embreagem, um drag, até vou pôr aqui junto o microfone muito preciso, um drag muito preciso para trabalhar com as linhas finas e não partir e pouco mais, pouco mais um carrete da boia precisa porque não faz muita força isto porquê? Porque normalmente, quando pescamos com boias destas, não estamos em grandes alturas por causa do vento, porque deixamos de ver esta coisinha no meio do mar normalmente estamos junto à água quando estamos junto à água, sei lá, 6, 7, mesmo 10 metros de altura com uma cana de boia de 5, 6, 7 metros quando ferramos um peixe, queremos tirar o peixe, baixamos a cana e a cana é que tem que suportar o peso do peixe e pô-lo cá fora não é preciso de grande carrete um carrete económico, um carrete, sei lá eu não gosto de falar em valores porque isso difere muito mas às vezes um carrete para menos de 50 euros chega e sobra e dá para andar muitos anos porque não faz grande esforço como as linhas são finas, 0,20, 0,20 e pouco nunca vai fazer muita força porque a linha não suporta então, quero uma boa embreagem, um bom drag, eu gosto de ouvir isto para vocês quero uma boa embreagem para trabalhar o peixe e na altura do levantar, que aí era um esforço muito grande para o carrete baixamos a cana e a cana é que levanta o carrete agora, isto é para vos dar dois modelos mais ou menos diferentes dois modelos, dois tipos de carrete, porque eu não estou a falar de modelos nem de marcas para pescar o peão, já muitas vezes pesca bem acima dos 10 metros 20, 30, 40 metros por aí fora aí já é muito diferente a questão não é por estar a pescar com boias nem estar a pescar com peões a grande diferença é a altura se estamos a pescar em altura com um carrete deste tipo um peixe de um quilo um peixe de um quilo, 800 gramas é um peixe muito pesado, muito grande não é aquele quilo de palmo um peixe que realmente tem um quilo com uma cana de boia trabalha-se bem o peixe bate, a gente trabalha bem o peixe mas na altura do tirar da água tudo bem, até o tiramos quando é para dar ao carrete se estivermos, por exemplo, a 30 metros de altura que não basta baixar a cana e levantar não chega cá acima aí é um esforço tremendo para o carrete eu não conheço uma pesca que seja tão violenta para os carretos e muita gente não sabe como é a pesca ao peão em altura porquê? uma cana eu vou tentar pôr aqui uma imagem para vocês verem uma cana de boia com um quilo pendurado ela dobra muito e a linha vai fazer muita pressão em todos os passadores e quando a gente consegue levantar o peixe de água o carrete para arrancar é uma força tão grande, tão grande, tão grande que é pior do que estar a tirar um pargalhão de barco ou um safio com um carrete grande é uma força mesmo muito grande tem que se fazer no carrete por isso, para pescar em altura eu uso este carrete é um carrete que tem muitos anos no mercado mas há muitos outros, muitos outros bons convém ser um carrete já maior para equilibrar com a cana normalmente para pescar o peão as canas têm 6 a 7 metros o carrete tem que ser maiorzinho e tem que ser um carrete já bem robusto com uma boa pega uma boa pega uma boa manivela para aguentar o esforço porque quando chega a altura de rebocar o peixe que há cana toda dobrada é um esforço muito, muito, muito grande para o carrete tem que ter uma boa pega uma boa manivela uma boa construção senão o carrete não aguenta um carretezinho pequenininho de boia este carrete por acaso até é mais caro que aquele mas um carretezinho assim não dá para rebocar peixe em altura o que eu vos quero pensar não é marcas, nem modelos, nem é nada é, para pescar que é boia fina aliás, nem tem a ver com a boia isto tem a ver com a altura do pesqueiro mesmo que pesca o peão e pesque sempre relativamente perto de água onde não tenha que rebocar o peixe em altura um carrete económico, um carrete mais frágil um carrete mais maneirinho dura uma vida inteira mesmo assim, um carrete custa quase um terço deste um carrete mais maneirinho isto dá para pescar uma vida inteira desde que se tenha os devidos cuidados e não tenha rebocar peixe tem um dragozinho preciso uma embreagem é importante para trabalhar com as linhas finas como no carrete do peão também é importante o drago porque as linhas continuam a ser finas mas estando um peixe em altura é um esforço muito grande já me aconteceu várias vezes em falésias na altura em que eu pescava em pesqueiros com mais pessoal aconteceu muitas vezes ver pessoas que estão à pesca às vezes eu vinha já por ali fora e eu vi um indivíduo aos gritos chegava lá tinha ferrado uma dourada de 2kg 2,5kg, uma dourada boa em altura aqueles carretos de fundo aquilo vem na boa quando chega a altura sai fora de água nem para baixo nem para cima não há hipótese nenhuma um peixe com 2kg em altura é um esforço tremendo não há carrete se calhar existe mas carretos mais vulgares que o pessoal usa não conseguem puxar o peixe e aconteceu-me isso várias vezes ver o pessoal começavam aos gritos já tinham a dourada no mar já não valia a pena pôr o cesto que o peixe já está no mar e eu chegava lá o que eu fazia? a pessoa está a agarrar na cana com o carrete eu pegava na linha à frente do carrete e asma à mão puxava, 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 puxava até o peixe cá cá acima pimas é muito, muito difícil puxar um peixe de 2kg à mão porque eu já os comentei mais que uma vez e os carretos não aguentam é muita coisa por isso eu digo para pescar fica a dica para pescar junto à água em que é a cana quando vocês forem comprar um carrete para a boia seja peão seja boia fina não se esqueçam se for para pescar junto à água em que é a cana que levanta o peso do peixe o peixe pode ter 5kg não tem problema nenhum o carretezinho pequenininho até um carrete de 30 ou 40 euros trabalha o peixe de 5kg dentro de água quando for à altura do tirar ou metem o chalavar ou metem a rebeca ou encalham-o nas pedras não conseguem rebocar com o carrete aliás 5kg nem com carrete nenhum junto à água se tiver que ser em altura se tiverem a pescar pesquedos de 20 metros para cima de altura 15 metros para cima em que um peixe mesmo tenha 800 1kg fique pendurado na cana fique pendurado na cana aí o carrete tem que ser um carrete já tenho aqui mais exemplos já tem que ser um carrete deste tipo já tem que ser um carrete com uma boa bobine para levar um fio valente tem que ter uma boa pega pega valente tem que ter uma boa pega e tem que ser um carrete robusto com um corpo um corpo forte para podermos rebocar o peixe por ali acima pronto tem que ser um carrete com uma boa pega e uma boa manivela para rebocar o peixe por ali acima porque a cana toda dobrada faz muito esforço bom este vídeo já está a ficar muito longo não quer perder mais tempo nem vos quer tomar mais tempo com estas conversas com estas mariquícias eu quero ir aos chargos subscrevam o canal e olha divirtam-se apanham muitos chargos eu quero ir aos chargos